Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo da noite, né? E hoje todos os vídeos saíram atrasados, né? Somente o vídeo de manhã, seis da manhã, que nós somos perfeitos ali, seis da manhã, todos os dias, começando o dia com o pé direito. É muito bom, todos os dias às seis da manhã, e preciso que você apoie esse vídeo às seis da manhã. Por quê? Porque é muito difícil fazê-lo. Então ajuda a gente ali, se você não puder assistir às seis da manhã, assiste um pouquinho depois, mas dê força aí pra gente começar o dia com o pé direito, valeu? Então, galera, é isso aí. Hoje teve muita coisa acontecendo, vamos tentar fazer aí um resumão de tudo que aconteceu hoje e algumas ótimas notícias, né? Coisas boas. E vamos tentar aí tirar algum, botar alguns pontos aqui que as pessoas estão confundindo muito, né? Então, galera, já inscreva-se no canal, se você não é inscrito, dá o seu joinha aí, compartilhe lá no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram, vamos jogar em todos os lados pra gente alcançar o maior número de pessoas possível aqui na nossa live. Se você quiser ajudar aí financeiramente, temos vidagringapix.com É uma maneira de você saber que nosso canal é totalmente independente, você que ajuda a gente a fazer tudo isso aqui, fazer vídeo três vezes por dia, quatro vezes por dia, o quanto mais a gente puder, porque nós temos uma batalha, essa batalha, a nossa visão é 2026, nós precisamos vencer 2026 e precisamos vencer de uma maneira esmagadora. Então, 2024 é o nosso próximo passo, nós vamos eleger aí um número muito grande de vereadores e prefeitos e aí nós vamos mirar, apontar para 2026, para que a gente possa ter a maioria no Senado, a maioria na Câmara e um presidente de direita lá no poder. Vamos lutar para isso. Essa tem que ser a visão. Se Lula cair antes, surpresa agradável, né? Surpresa agradável. Olha só isso aqui para a gente entender, vamos entrar logo aqui na jogada. Olha só como que a estratégia da esquerda é dividir para conquistar. Eles querem dividir. Olha só o que foi falado aqui e foi espalhado em grupo de WhatsApp, jornais que supostamente são de direita. Olha o que eles falaram aqui. Vamos lá. O senhor acha que seria mais fácil? Eu perguntei do Lula porque ele é um personagem mais fácil que Bolsonaro. Muito mais. O Lula não tem comparação. O Bolsonaro não tem uma pessoa igual a ele. Eu fico vendo isso aí e eu tive cabeça para administrar isso aí. Porque senão você acaba brigando com ele. Porque o Bolsonaro faz uma coisa para você aqui. Aí vem o outro e pede aqui. Ele quer atender o outro também. Ele é bom de coração. Mas isso a gente tem que entender o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa, é de outro planeta. Ele não é uma pessoa completamente diferente. Olha, eu nunca vi o Bolsonaro há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Se a gente ia em restaurante toda quarta-feira, toda terça-feira aqui em Brasília, eu nunca vi o Bolsonaro uma vez em 33 anos. 33 anos num restaurante. Ele era assim, na Câmara, sempre sozinho. E já tinha carisma. Você já percebia que sim. Mas sempre sozinho. Ele é completamente diferente da gente. O senhor acha que seria mais fácil? Então a gente pega aqui, pessoal, um bem simples, né? É uma fala ali do presidente do PL, o cacique do PL, falando que o presidente Bolsonaro é de outro mundo, o presidente Bolsonaro, ele é diferente. Aí eles vão e pegam essa matéria como se isso fosse algo ruim. Tá entendendo a jogada? Cara, ele não falou nada ruim do Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro era diferente. O Bolsonaro é diferente desses políticos. Ele disse que o Bolsonaro é de outro planeta. Se a gente compara essa gentalha que nós temos ali na política, o Bolsonaro é de outro planeta. Ele diz que o Bolsonaro não se juntava com esses políticos corruptos. Por isso que o Bolsonaro, muitas das vezes, nós víamos ele sozinho na bancada. Porque ele não quis se sujar. Aí ele diz que o Bolsonaro é muito... O Lula seria mais fácil. Claro, o Lula, ele quer uma coisa e todos nós sabemos o que ele é. O Bolsonaro quer trabalho. O Bolsonaro quer resultado. O Bolsonaro quer pessoas honestas, técnicas, para fazer o trabalho. O Lula não precisa que você seja um técnico. Ele quer alguém que vai puxar o saco. Ele quer alguém que vai receber isso ou aquilo. Ele quer comprar a pessoa. E Bolsonaro não tem como você comprá-lo. Quando você tem uma pessoa que ela não tem como você comprá-la, você não tem como manipulá-la, você não tem como fazer com que ele faça aquilo que você quer, essa pessoa vai ser mais difícil. Mas isso não é algo ruim. Ao contrário, isso aqui foi um grande elogio que foi jogado ao Bolsonaro. Só que as redes sociais estão dizendo que foi uma crítica ao Bolsonaro porque Lula é mais fácil. Pelo amor de Deus, ser mais fácil não faz você... Isso não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é bom. Quer dizer que o Lula é uma Maria. vai com as outras, o Lula, ele é só comprar. É só comprar. E você leva. Entendeu? Ele não tem uma cabeça dele. A cabeça não é dele. Então essa é a diferença. Então o que é isso aqui? Isso aqui a gente joga naquele mesmo escândalo. Por exemplo, eles estão falando aí que está tendo uma briga do caramba no WhatsApp do PL. O Valdemar, o cacique do PL, ele teve que fazer uma reunião, mandar carta para todo mundo. Por quê? Porque o negócio está pegando fogo. Está político chamando político de corrupto, chamando político de ladrão. Tudo isso no WhatsApp do PL. Aí daqui a pouquinho essas coisas vazam em tudo quanto é lugar. E aí começa a narrativa mais uma vez de que a direita está quebrada. Eu já expliquei para vocês várias vezes que nós, direita, e vou falar mais talvez na live de seis da manhã mais detalhadamente, mas nós da direita começamos ontem e estamos lá na frente. A gente tem que começar a ver as coisas da maneira certa. Porque o plano do Lula é que você fique descorajado, cansado, que você fique desanimado. Esse é o plano do Lula. Por isso que diz que não existe oposição, por isso que diz que a direita está brigando, diz que Bolsonaro rompeu com o Tarcísio. Todas essas coisas são narrativas. São narrativas que eu e você precisamos... Você está no meu canal, você não pode cair nessa narrativa. Você tem que despertar. Você tem que acordar. Entender que são apenas narrativas mentirosas criadas pelo Lula para dividir a direita. Porque ele sabe que a direita está numa vantagem inacreditável. O Lula sabe que a direita que começou ontem está maior do que o PT. Como é que pode a direita de seis anos estar maior do que um partido de 40 anos? Está maior do que todos os partidos? Como é que pode isso acontecer? Ah, Fábio, mas a gente ainda não é a maioria. Sim, não somos ainda. Mas nós só temos seis anos. Nas eleições que vêm, tudo indicam, se nós não nos dividir, nós iremos ter resultados gigantescos. Eu falei para você, nós teremos o governador do Rio, governador de São Paulo, governador de Minas. Nós temos os três colégios, os colégios eleitorais mais poderosos do Brasil estar na mão nossa. Está na nossa mão. E, cara, muitos desses vereadores e prefeitos ajudam a eleição de deputados e senadores. O governador ajuda na eleição de deputados, de senadores e prefeitos. Então, essa junção da direita, se nós entendermos isso e a gente começa daqui para frente botar na cabeça das pessoas que, na verdade, nós temos um Brasil promissor, porque o Lula, ele é a única liderança comunista que tem no Brasil e daqui a pouco o véio não aguenta mais. já está mais para lá do que para cá. E não acredito que ele ganhe dos três amigos em 2026. Então, a briga é essa aqui. É dividir a direita. Então, nós precisamos abrir a cabeça e entender que não podemos dividir a direita. Estavam falando aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque todo mundo está falando da briga do PL, né? Aí eu encontrei isso aqui. Eu encontrei isso aqui, para mostrar para você. Vamos lá. Olha aí. Grupo de WhatsApp do PT tem confusões e intrigas com bate-boca acalorado. Pronto. Já que eles estão falando do bate-boca no PL, vamos falar de bate-boca no PT? Vamos falar do que o PT agora estão de bate-boca no WhatsApp? Vamos falar isso. Vamos unir a direita e vamos desmascarar a esquerda. Vamos mostrar o que a esquerda está fazendo. Vamos mostrar essas tonterias que a esquerda está fazendo todos os dias. Aí nós temos aqui, deixa eu tirar aqui para você, alguma coisa interessante nessa CPI lixo, né? A CPI, ela é lixo assim. Olha só que lixo que a CPI se tornou. Olha isso aqui. Por isso que eu falo, nem assista. Olha isso aqui. Olha o lixo. Como se as crianças fossem deles a defesa intransigente. Cale a boca. Olha. Torturaram. É isso mesmo, presidente. Não é possível. Olha. Cale a boca que eu estou falando. É isso mesmo. Presidente, eu não vou aceitar que eu não tinha nada a ver com a história aqui. Ainda manda eu calar a boca. Por favor, lave a sua primeiro. Pelo amor de Deus. Olha isso. Esse é o nível da CPMI. A CPMI hoje foi um waste of time. Eu tenho que assistir a CPMI porque eu preciso mostrar para você o que está acontecendo. Mas, cara, que perda de tempo. Eu aconselho a você não assistir. Só assista a CPMI quando for algo, por exemplo, o General Dias, quando aparecer na sombra do Lula, isso vale a pena. Vale a pena. Mas, por exemplo, nessa questão que os canais falavam agora vai bombar, o Cid vai aparecer na CPI. Cara, o Cid é um investigado, está preso ilegalmente. O cara está ilegalmente preso. Ele não pode responder a ninguém. E foi passar ofensas e mais ofensas. Mas o Sérgio Moro, aquele que fala meio engraçado, ele rasgou na CPI. Ele rasgou? Não sei se você percebeu. Vamos ver aqui. Vamos lá. Reiterando aqui o que aconteceu na Lava Jato, vamos poder construir narrativas ou coisa parecida. Pode pesquisar lá, deputado. Ó. José Dirceu teve a filha acusada por corrupção. Olha. Eu entendi que era um exagero acusatório. José Dirceu. Tinha ali alguma demonstração que teria se beneficiado talvez de recursos desviados. mas entendi que não tinha prova do dólar. Olha, escolha. Eu indeferi medidas contra a filha do José Dirceu, seu colega de partido que foi condenado por corrupção, mas a gente não transfere. Seu colega de partido que foi condenado por corrupção. Entendeu? Seu colega... O seu colega de partido que foi condenado por corrupção, esse seu colega, nós não atacamos a filha dele. Nós vimos que a filha dele usufruiu de algum dinheiro roubado, mas eu não posso prendê-la porque eu não sei nem se ela sabe que está usando desse dinheiro em outras palavras. Por quê? Porque esses vagabundos ontem, a minha ontem, hoje na CPMI, eles atacaram o CID e ameaçaram. Isso é crime. A gente vê crime na CPMI. deputados e senadores cometendo um crime. Eles estão ameaçando. A mesma lei, ou a gente pode chamar de regra que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a fifth. A gente fala assim, eu vou... I'm gonna play the fifth. Quer dizer, eu vou jogar a Constituição, a emenda 5, quer dizer que eu não preciso falar, eu tenho o direito de ficar calado. O próprio policial, quando prende alguém e fala tudo o que você disser, será usado contra você mesmo na corte. Você tem o direito de se permanecer calado. Então nós temos o direito de permanecer calado. Então isso é uma lei brasileira. Desde lá de trás acontece isso desde a época do negócio da CPI do Correio, etc e tal. Então o que acontece? O cara tem direito. E como ele não estava respondendo ninguém, por óbvio, porque ele está sendo caçado, ele não pode falar, porque tudo que ele disser vai ser usado contra ele mesmo, então ele tem que ficar quieto. Aí você tem a trombiqueira lá, a senadora trombiqueira, e você tem vários deputados petistas, vários deputados de esquerda, os comunistas, ameaçando o cara. Ah, se você não fala nada, então a gente vai ter que trazer a sua esposa, vamos ter que trazer o seu pai, vamos ter que fazer isso e aquilo, porque a sua esposa estava conversando no WhatsApp. Pô, conversa de WhatsApp agora é crime? Conversar no WhatsApp? A pessoa pode falar o que quer no WhatsApp, pelo amor de Deus. O Brasil está virando realmente, como eu sempre falo para vocês, o Brasil já é uma ditadoria, então nós precisamos ter coerência. Não é, ah, Fábio, mas ele não falou nada de errado, eu sei que ele não falou nada de errado. Hoje, mais cedo, eu falei da questão do Eduardo Bolsonaro. Não falou nada de errado, mas no mundo que a gente vive hoje, se você é de direita, tudo que você fala, eles podem dizer que é um crime. Então a gente tem que desenhar o desenho. Então isso aqui é muito forte, porque é um dos seus. Aí o pessoal que é bolsonarista, o pessoal que está sendo preso por quê? Porque botou um joinha no WhatsApp, porque fez uma conversa de WhatsApp, mas os deles foram presos por isso, roubaram o Brasil. O amigo dele, ele quer prejudicar o rapaz agora que tem uma carreira sensacional, simplesmente por uma conversa de WhatsApp. Mas o amigo dele, que agora está solto, infelizmente, foi preso por corrupção. Olha só, tem mais. Vamos lá. nada por corrupção, mas a gente não transfere a culpa para o familiar. A mesma coisa fiz com o Eduardo Cunha, em relação à filha dele, também tinha sido acusada de corrupção, condenei o Eduardo Cunha, porque provada ali, inclusive confirmada em duas instâncias, a condenação, depois anulada por questões processuais. Mas em relação à filha, que tinha ali alguns elementos que ela teria usufruído de recursos decoentes da corrupção, mas eu entendi, olha, não tem prova suficiente do dólar. Então a gente tem que separar as coisas aqui. E me preocupa quando a gente vê nessa CPMI, foram apresentados diversos requerimentos para ouvir filha de não sei quem, para ouvir esposa do depoente aqui presente. E quando a gente vai ver, tá, mas se tiver alguma justificativa, perfeito. eu uma vez condenei, de fato, por exemplo, a esposa do Fernandinho Beramar, porque tinha provas de que ela estava envolvida diretamente em tratamento. Aqui ele fala, uma vez eu condenei a esposa do Beramar, quer dizer, ele comparou aí o que a direita, porque ele é da direita limpinha, o que a direita faz, ou seja, prendendo bandidos e o que eles estão fazendo? Querendo prender mocinho, estão prendendo pessoas por causa de mensagem no WhatsApp, prendendo pessoas ameaçando porque é a filha do cara. É um absurdo. Mulher do cara. E o próprio Moro falou, eu prendi a esposa do Beramar, não porque era a esposa de um bandido, mas é porque ela participava da bandidagem. Aí é diferente. E não era mensagem no WhatsApp, era fato, eram crimes de verdade. Mas quando se vê aqui para ouvir por conta de conversa de WhatsApp, que são lamentáveis. Conversa de WhatsApp. Aí ele fala, como é que pode uma pessoa ser criminalizada para uma conversa de WhatsApp? Poxa, conversa de WhatsApp é conversa de WhatsApp. A gente fala besteira às vezes no WhatsApp. Cara, você entra no nosso grupo de WhatsApp agora, de vez em quando a gente quebra o pau lá porque entra uma pessoa super desanimada. Você sabe que a minha visão é ânimo total. A minha visão é o Brasil, ele tem mais a vencer. Na minha visão é o Brasil, é mais provável que o Brasil venha a ser direita e centrão, direita e centrão assim, do que o comunismo. Eu acho que esse é o último ano do comunismo e o Brasil vai melhorar a partir daí. Então eu vejo assim. E quando entram as pessoas desanimadas lá, ah, que o Brasil já era, que o Brasil não deu mais certo, ah, é que tem que trocar isso, ah, é aquilo, já desisti, a gente fala, não, 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 você não está prestando atenção no que eu faço. A gente está fazendo análise certa, estamos trabalhando e você está muito negativista, muito cabisbaixo. Vamos entender que a direita começou agora e nós temos um número gigantesco se a gente fizer uma coisa, uma questão relativa. Uma esquerda de mais de 40 anos, um globalista de 80 anos no poder e a gente tem agora uma direita de seis anos e você quer comparar? Cara, que a direita está crescendo muito e nós, se nós nos unirmos, nós vamos vencer grandemente. temos que entender isso, entendeu? Temos que entender isso. Vamos lá. Uma girada aqui rapidinho da notícia, vamos lá. O governo Lula já pagou 10,9 bilhões em emendas. Eu quero deixar claro para você aqui, porque você no meu canal são pessoas privilegiadas e juntos a gente aprende muito, para que você não caia em casca de banana, armadilha. Ah, Fábio, no Brasil não temos oposição. Mais uma vez, eles querem botar briga da direita no WhatsApp, briga de Bolsonaro e Tarcísio, que nós não temos oposição. Tudo isso faz o quê? Ajuda em quê? Nada. Só atrapalha. Então, o que acontece? Esse dinheiro que foi pago, isso não foi compra do voto para essa reforma tributária. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você olhar os deputados que nós, que são bolsonaristas mesmos, receberam também dessa emenda, você reparar o próprio Flávio Bolsonaro recebeu dessa emenda, o Carlos Jordi que votou contra recebeu dessa emenda. Então, essa reforma tributária, na minha visão, aí sou eu que vou falar para vocês agora, o que deveria ter acontecido pela direita. A direita deve ter sido fazendo, vou explicar para você o que é política, tá? A direita é muito novinha e comete muitos erros. A esquerda trouxe uma proposta. tá aqui a proposta da esquerda. A direita não era para ser contra a proposta. A direita era para ter uma contra-proposta. Olha, nós sim precisamos de uma reforma tributária. Vocês têm a proposta? Temos. Nós temos uma contra-proposta. A nossa proposta é melhor do que a de vocês. Vamos ver qual é melhor para o Brasil e aí a gente escolhe. Era isso que deveria ter sido feito. mas tudo bem. A direita decidiu votar contra. Votou contra, foi aprovada de maneira esmagadora. Aí por isso criou a briguinha com o Tarcísio e tal. Agora isso vai para o Senado. Eu digo para vocês, isso não vai passar no Senado na hora. Isso não vai. O que vai acontecer? Eles vão discutir isso no Senado por mais de um mês. Bota aí dois, três meses vão discutir no Senado. e uma vez ele discutindo eles vão trocar algumas coisas e isso vai voltar para a Câmara. A Câmara vai ter que negociar mais uma vez aí volta para o Senado. Se não mudou nada então o Senado simplesmente aprova vai para o Lula e o Lula assina. Isso que vai acontecer. Agora isso só vai entrar em vigor em 2026. Já tem pessoa dizendo que isso é uma coisa que o Lula está fazendo para ganhar as eleições. só vai entrar em vigor em 2026 começando e só em 2033 estará 100% estourada. Ou seja vamos focar não vamos cair na armadilha. Vamos nos unir e vamos entender o que está acontecendo. Mas Fábio por que a esquerda coloca os infiltrados para dizer que não temos oposição? Para que você simplesmente desista. Porque se nós não temos oposição então o Brasil já era. Só que o Brasil não já era. Quem é que disse para você que a economia do Brasil vai crescer? Eu. Sabe por que vai crescer? Bolsonaro deixou a economia limpinha e pronta. E o Lula precisa do crescimento da economia brasileira para financiar o comunismo na América do Sul e na América Central. Por isso o Lula não vai fazer nada para destruir essa economia. Então nós teremos o que? Um crescimento medíocre mas teremos o crescimento. Por isso que você tem que assistir os nossos vídeos para não ficar perdido. Às vezes as pessoas me fazem perguntas no WhatsApp e eu falo cara você assistiu o vídeo? Poxa ah eu não tive tempo estou fazendo vídeos em 20 minutos 25 minutos 3 por dia você consegue assistir não são mais lives de uma hora uma hora e meia é um vídeo de 20 a 25 minutos para você poder assistir e entender que nós temos tudo para ganhar é isso que a gente tem que fazer entendeu? Vamos lá Bolsonaro inelegível presidente do PL estuda recorrer em órgão internacional bom algo o órgão internacional vou ver se eu falo mais disso aqui amanhã pela manhã mas tudo bem o órgão internacional não é que o órgão internacional vai dar um cheque mate no Alexandre de Moraes rasgar a lei brasileira não tem eles não tem jurisdição no Brasil eles não podem fazer nada no Brasil Fábio então para que está fazendo isso? porque é uma jogada é uma jogada o Lula amanhã ele tenta dar um golpe o Lula amanhã ele joga o comunismo no Brasil ele tenta fazer com que o Brasil seja um comunismo uma ditadura comunista o que acontece o mundo já tem um presidente legal que seria no caso o Bolsonaro entendeu? então é importante essas jogadas é importante é importante que a gente mostre para o mundo que a injustiça aconteceu porque quando as coisas derem ruim e que o mundo olhar as injustiças que aconteceram e são todas oficializadas aí o mundo vai ficar do lado certo então é isso que está acontecendo então isso aqui é bom mas isso não quer dizer que eles têm autoridade para fazer alguma coisa no governo vamos lá Nunes Marques será relator de ação contra Eduardo Bolsonaro no STF nós sabemos que tem muita perseguição e o bom é que o Nunes aí vai estar do lado da verdade do lado da justiça e acredito eu que não vai pegar nada para Eduardo Bolsonaro vai ser somente um susto mas nós precisamos ter cuidado vamos viver no Brasil como se o Brasil fosse de verdade uma Rússia uma Coreia do Norte uma Venezuela onde você não pode discutir falar certas coisas falou certas coisas você cai então viva dessa forma tá e aqui nós falamos isso um pouco hoje mais tarde e a gente vai falar aqui de novo dos 89 requerimentos aprovados hoje na CPMI 8 de janeiro 56 são da oposição como é que não tem oposição 56 dos requerimentos são da oposição então vamos parar de cair na armadilha do Lula e vamos começar a entender que o Brasil vai vencer essa nós vamos vencer vai no comentário você que acredita que você vai vencer o Brasil vai vencer bota lá eu acredito num Brasil melhor bota lá 10 requerimentos são de minha autoria imagens do ministro da justiça no dia 8 de 1 nome das pessoas idosas presas no 8 de 1 nome das crianças adolescentes detidas no 8 de 1 lista de hóspedes dos hotéis em Brasília no dia 12 do 12 planos de defesa do GSI para defesa do palácio da presidência plano de voo de Lula para Araraquara 8 de 1 informações sobre as autoridades e agentes públicos que trabalharam na defesa do palácio no plano 8 de 1 cara isso aqui é sensacional ele consegue matar vários coelhos com uma paulada só porque o que acontece uma coisa que eu falei hoje mais cedo e depois talvez amanhã a gente vai entrar mais em detalhe nisso aqui porque a gente precisa analisar melhor é que eu falei para as pessoas você lembra que semana passada 10 dias atrás o Putin estava acusando o mundo de tentar dar um golpe e o golpe eram tanques 25 mil soldados fortemente armados sanguinários perversos mercenários com tanques com metralhadoras com carros fortes tudo isso para invadir a Moscou esse é o golpe de estado em Moscou Brasil golpe de estado uma senhora de 82 anos chamada Maria com um netinho de 7 anos de nado chamado Márcio vários senhores e várias senhoras esse é o golpe de estado Tupiquim é na cabeça desses caras isso é um golpe de estado as pessoas desarmadas o congresso ninguém ali porque era um domingo ou seja tudo vazio e isso eles querem porque querem dizer que era uma tentativa de golpe de estado todos nós sabemos que não foi nenhuma tentativa de golpe de estado foi uma tentativa aquelas pessoas como a Ana Priscila que quebrou tudo são um vandalismo uma tentativa de vandalismo que eles acabaram quebrando tudo foi vandalismo quebradeira bagunça é isso que aconteceu uma coisa totalmente desorganizada as pessoas totalmente alopradas simplesmente quebrando tudo um golpe de estado é uma coisa totalmente organizada fortemente armada junto com o exército etc e tal sem isso não existe nada de golpe então é basicamente isso tá bom então Deus abençoe todos vocês galera não esqueça que às 6 da manhã nós estaremos de volta aqui começando com o pé direito é muito forte você estar conosco todos os dias 6 da manhã começando com o pé direito te vejo às 6 da manhã tchau tchau um abração te vejo depois